O Plano Nacional de Integração Hidroviária foi apresentado a empresários do setor produtivo esta semana. A ideia é integrar o uso das hidrovias com rodovias e ferrovias, facilitando assim o escoamento da produção brasileira. O Brasil possui mais de 60 mil quilômetros quadrados de água nas seis mais importantes bacias hidrográficas. Apenas a bacia amazônica concentra 45% do total das águas. O Plano Nacional de Integração Hidroviária está elaborando um levantamento do potencial dessas bacias para desenvolver projetos de navegação e transportes de cargas de forma viável e econômica. Nesse estudo, nós vamos ter condições de comparar rotas para ver quais são as melhores a nível de custo, a nível de menor emissão de poluentes e assim por diante. Então, nós vamos estar mais seguros na hora de falar da utilização das hidrovias. O Brasil transporta por ano 900 milhões de toneladas de cargas. 80% desse transporte é por terra e 5% por água. A ideia do plano é aproveitar o potencial dos rios brasileiros e inverter esses números, como forma de baratear o transporte de cargas no país e diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera. O plano também quer que o país se torne mais competitivo. Já existem vários cálculos feitos pelos usuários do sistema hidroviário e que demonstram que quando você usa o modal fluvial, você pode, em alguns casos, dependendo de onde vem a carga, reduzir em cerca de 30% o custo da logística. Veja que para um país exportador de commodities como o Brasil, de grãos agrícolas, de grãos minerais, a redução de custos é vital para a competitividade. A ideia é atrair atenção do setor privado por meio de parcerias e investimentos para explorar o potencial hidroviário do país. Quando você apresenta um plano desse, você coloca ao alcance do empresário uma perspectiva, uma visão do que ele poderá alcançar daqui para adiante.